... ... ... Eu acho que vai ser um número de estriptiz. Max. Ok. Por isso você vai ser feliz, que você está criando essa panica com... para que o mundo se passe no plato, para que o cortina. Fija-o! 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 E a escos hainele. A fost o primeiro choque. A escutou tudo. E a seguida... ...pictura. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Băi, ce emisiune faci să stai un cav așa? Păi, băi! A CIDADE NO BRASIL 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 I just like it. They seem... Oh! Oh! Da, de ce are fac... Não me diga o que é em fã. Me diga, não me diga o que é em fã. O que é lá? O que é lá? O que é lá? É cocos? Ochi mari şi atentie la scenã. Nu că ai putea să faci altceva. La cei acolo? Cere căina. Jos. Mare curiozitate mare. Sper că un ou. Nu două. Aşa da. Ok, 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 ok Ok No, no, no Não, não, não Não, não Não, não Eu não entendi ce aveam O problema O preso de uns poucos segundos Eu pensei que ele estava falando Eu pedi pras Eu pedi demais Eu pedi até Porque meu coração era cedido Eu me matил e me mudou E eu disse E ela disse E não De nada Não é É uma garota 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 Mãe, dois dragos, mãe! Bãe, estribește mâna! Mãe, dois dragos, mãe! 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 O que é isso? 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 O que é isso?